Música Oi gente, tudo bom? Ai, já cheguei metendo o pezão na porta E aí, como vocês estão? Bom gente, hoje eu vim fazer um pedido A Pauline Dourado veio me chamar no Instagram Pedindo pra fazer um vídeo de como, assim, explicando de como eu tiro minhas fotos Bom, eu fiquei muito agradecida, claro Por ela ter achado minhas fotos bonitas, né? E eu vou tentar ao máximo explicar pra vocês como eu tiro minhas fotos Fica a número 1 Bom gente, eu acho que assim, primeira coisa, iluminação Iluminação é tudo Porque se você, assim, tem um quarto, que no meu caso também é escuro A tinta deixa o teu quarto muito escuro Desculpa Deixa um ambiente bem pesado na foto Tenta ao máximo tentar evitar tirar foto naquele lugar Então assim, que nem o dezembro também do meu quarto Se é escuro, vai na janela Corre pra uma janela porque tem luz natural Então você sempre tenta tirar foto onde tem mais luz natural Porque a tua foto vai ficar muito mais bonita Com a iluminação muito melhor, a qualidade muito melhor E óbvio, se você tirar foto num lugar escuro Tua foto vai ficar escura E vai ficar cheia daqueles pontinhos, sabe? Parecendo que é coisa... Que é coisa velha Então se você quiser, é claro, tirar foto com uma coisa mais rústica Tipo assim, preto e branco Vai ficar bem legal Em um lugar escuro E... Outra coisa também, tirar foto com luz amarela Não dá Eu particularmente detesto tirar foto com luz amarela Quando junta a luz amarela com a luz branca, que nem tá aqui agora Fica uma coisa boa Porque não dá sombra Quando você tira a foto na luz amarela Deixa uma sombra muito grande no teu rosto Principalmente quando ela tá muito em cima Dá uma sombra no nariz, dá sombra na testa E vai deixar a tua testa do tamanho de um bonde Entenda, de uma placa aqui E o teu nariz imenso, de hipopótamo Então não vai ficar legal Então eu tento ao máximo tirar, evitar Evitar tirar foto com luz amarela Sempre luz branca e luz natural Bom, segunda dica que eu tenho pra dar pra vocês É o cenário Óbvio que vocês já me viram Quem me segue no Instagram Já me viram tirando foto aqui Que é, que nem eu falei pra vocês Aqui a luz é muito boa Então isso influencia bastante Que aqui também tem um espelho imenso Então eu consigo tirar foto aqui Bem legal Outra coisa do cenário também É importante que assim, vai Se você quiser tirar fotos legais Que você mude de cenário Não ficar tirando foto só da cara Tirar foto só do peito Tirar foto só da bunda, né É bom você ficar mudando Tipo, vai num parque Quando você estiver num parque com as suas amigas Tira bastante foto Quando você estiver em casa, assim Sem fazer nada Tira umas fotos também E vai postando Não precisa ficar tirando foto no dia Postando foto no dia Vai tirando várias e vai postando Durante o mês Do decorrer do tempo, entendeu? É sempre bom a gente mudar de cenário também Porque é um saco Você entrar no Instagram Daquelas pessoas que só tem foto da cara da pessoa É incrível Olha, antes eu era muito assim Eu ficava só tirando foto da minha cara Tanto que o povo entrava no meu Instagram E ficava Filha, você é louca É enjoativo Eu também acabo enjoando muito Daquela foto Que fica sempre as mesmas coisas Você sempre no mesmo lugar Você sempre com a mesma cara Então tenta sempre variar de cenário Bom, terceira dica Também vem puxando esse assunto de cenário Que são as posições Vai tirando foto com posições diferentes Vira a câmera De tudo quanto é jeito Eu tenho a mania de tirar foto Muito com a câmera virada Tipo assim O celular tá assim Eu viro ele assim Pra tirar foto Muito Eu faço muito isso Tiro de assim também De assim De assim Vai tirando foto Até com o celular Dobrado no meio Porque aí vai ficando uma coisa legal Uma coisa diferenciada E você vai poder tipo Variar muito as suas fotos Então isso fica bem legal Bom, quarta dica Que eu tenho pra dar pra vocês É a coisa do cabelo Assim Mais a coisa da estética vai Eu Quando meu cabelo Tá um cocô Agora ele não tá muito encebado Porque não tá sujo Só tá sem chapinha Mas quando meu cabelo Tá encebado Eu detesto tirar foto Detesto de verdade Gente, cabelo É a moldura do rosto Então quando teu cabelo tá ruim A foto não vai ficar legal A menos que você tiver De cabelo preso, né Aí tudo bem Mas se você tiver Cabelo solto E tiver aquelas gororobas Sabe quando o cabelo tá oleoso E fica aquelas mexinhas Tudo separada Tudo engomada Não vai ficar legal na foto Vai ficar muito feio É nada mais se você jogar Um efeito em cima Aí vai Nossa Aí vai piorar a situação de vez Que aí vai ficar uma coisa Tá cabelo tudo duro Assim na foto Então Eu pelo menos Tento ao máximo Evitar tirar foto Do cabelo sujo Né E também nesse É quarto que eu tô achando Nesse quarto Eu queria falar também Da maquiagem Que assim Você não precisa Óbvio Fazer uma mega maquiagem Pra ficar tirando uma foto Né Mas eu acho legal Eu principalmente Não tenho nenhuma foto Sem maquiagem Nenhuma Só no meu facebook Que era do desafio Mas assim No instagram Não tenho foto Sem maquiagem Eu vou falar Por que que a maquiagem Ajuda muito A deixar a foto bonita Porque ele abre teu olhar Vai Se você passar um batonzão Tipo vai Esse vermelho que eu tô agora Ele vai abrir muito a tua boca Vai ficar super legal na foto Vai ficar uma coisa diferente Você não vai ficar com aquela cara De todo dia De acabei de acordar na foto Entendeu Então eu acho que maquiagem Influencia muito na foto Eu particularmente adoro Então assim Quando você for numa festa E você Óbvio Vai no casamento Você não vai com aquela cara De acabei de acordar E termino no casamento Né Se eu tô com o vestido bonito Não Óbvio Todo mundo passa maquiagem Então tira umas fotos Nesse dia Mesmo que você se maquiou E tal 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 Principalmente se você não gosta De se maquiar Isso ajuda bastante Outra coisa também É a questão do rímel Que agora tá Rímel virou febre Né Tirar foto com os cílios Uh Lá em cima Eu acho super legal também Que dá uma diferenciada No teu rosto E na foto também Então Eu gosto Eu super apoio Maquiagem Bastante maquiagem Nas fotos Porque se fosse uma coisa Pra ficar vendo Sempre você com a mesma cara Não seria legal Né gente Todo mundo enjoa E por isso que Eu falo que maquiagem Também na foto é tudo Que ajuda bastante Quinta coisa Bom Outra coisa Que eu também tenho O costume de fazer É mudar sempre A saturação Das minhas fotos Então assim Se eu for tirar uma foto Aqui agora Eu tenho certeza absoluta Que a foto não vai ficar legal A foto vai ficar uma coisa fria Então eu posso até tirar Mas daí eu vou lá No meu editorzinho De foto E mudo A saturação Pra deixar a foto Com uma cor mais viva Pra deixar Não me deixar Com uma cara de morta Entendeu Porque foto Geralmente você sai Muito pálida E eu não sou pálida Poxa Eu tô morena Sabe Do sol Assim Tô bronzeada É legal sair Isso na foto Então vai lá Na saturação Dá uma aumentadinha Na saturação Coloca um efeito Bem legalzinho Eu particularmente gosto De foto bem natural Sem muito efeito Então eu só dou Umas mudadas Na saturação Às vezes coloco Em preto e branco Às vezes eu coloco Uns efeitos Mas nada muito tchan E é isso Bom gente Essas foram as dicas Que eu tinha pra passar Pra vocês Essas são todas as etapas Que eu faço Nas minhas fotos E eu espero bastante Que vocês tenham gostado Então um beijo E a outra coisa Que eu esqueci de falar Quem precisar De alguma coisa Ou precisar Me perguntar Alguma coisa Tem muita gente agora Que tá pedindo Meu e-mail Também Aqui do mundo Do YouTube E eu tô respondendo Bastante as meninas Pelo e-mail Então se você quiser Me perguntar alguma coisa Deixa aqui nos comentários Do YouTube Ou pode pedir Meu e-mail Também que eu passo E aí a gente Vai se falando Bom então um beijo Até o próximo vídeo Gente Tchau